Segurança, conectividade e acesso são termos fundamentais para os bancos, e nós oferecemos soluções completas que garantem aos bancos a segurança, a comunicação eficiente e que facilitam o acesso aos serviços financeiros. Controle de acesso de pessoas de forma rápida e segura, ATM com microcâmera oculta que permite o monitoramento da área, garantindo a segurança do usuário sem invadir a privacidade de uso, além de câmeras com inteligência artificial. São algumas das entregas que podemos efetuar para este importante setor. Nossos produtos e soluções proporcionam uma experiência moderna e confiável. Contribuímos estrategicamente para o aprimoramento da infraestrutura nas instituições financeiras para poderem enfrentar os desafios diários, mantendo a eficiência operacional, transformando produtos em soluções inteligentes para bancos. Intelbras. Sempre próxima.